E Stellantis muda tudo novamente e Jeep Avenger será produzido lá no Rio de Janeiro, Volkswagen repete a estratégia do Polo Track com o T-Cross para aumentar os seus números no mercado, Citroën Basalt vai consertar os defeitos da linha C3 e mais, segura aí que é depois da vinheta. E finalmente estamos com mais uma edição do canal que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube e vamos que vamos rumo a 130 mil inscritos, então aproveita, dá aquela força, te inscreve no canal e claro, esmaga o dedão aí no like. Agora sem mais delongas, começamos lá na Volvo que oficializou nessa semana o lançamento do EX30 no Brasil, SUV elétrico que acaba de chegar às concessionárias com a ambiciosa missão de ajudar a dobrar as vendas da fabricante aqui no país. E para isso, seus preços estão bem atrativos, hein? Girando entre R$ 229.950 e R$ 293.950, disputando então diretamente tanto com modelos elétricos quanto com modelos convencionais a combustão e híbridos na mesma faixa de preços. E justamente por conta disso, a empresa está bastante otimista em relação ao impacto que o novo SUV terá no cenário nacional. Inclusive, para o presidente da marca aqui para o Brasil, o EX30 vai colocar a Volvo em um novo patamar de negócio, não só aqui no país, mas como lá fora também. Tamanha confiança, né, que os caras têm em seu produto. Pois bem, apresentado em setembro passado, o EX30 já está disponível nas 47 concessionárias da fabricante, espalhadas pelo todo o nosso Brasilzão. E desde a semana passada, os primeiros clientes do período de pré-venda começaram a receber os seus veículos. E nesse sentido, cerca da metade dos clientes optaram pela versão mais cara, a Ultra de quase R$ 294 mil. E a maioria dos compradores do modelo, de modo geral, são clientes novatos, o que comprova que a marca está, sim, ampliando o seu público. Pois é, lembra que eu falei, né, que a meta com o EX30 é bastante ambiciosa, porque os caras querem passar de 9 mil unidades vendidas em 2023 para 18 mil emplacamentos até dezembro deste ano. Mas e aí, será que eles conseguem? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Revelado recentemente em formato de modelo conceito, o novo Citroën C3 Basalt não está muito longe de ser apresentado oficialmente. Prova disso estão nos flagras mais atuais que mostram a novidade já circulando sem camuflagens. O fato é que, segundo novas informações, as maiorias das queixas, né, a respeito do C3 e do C3 Aircross, devem ser corrigidas no Basalt. E nesse sentido, as principais reclamações estão relacionadas ao acabamento interno e a ergonomia da dupla, como a posição, né, dos botões dos vidros elétricos traseiros, que é bastante incômoda. Detalhes que foram notados nos últimos flagras. Desse modo, o Basalt terá um console um pouco mais alto, com a alavanca do câmbio em uma posição mais cômoda e novo porta-objetos. Ou seja, colocou porta-objetos ali, naturalmente os botões vão para os seus devidos lugares, né, que é na porta. Fora isso, os flagras também mostram que o Basalt contará com saídas do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro. De resto, moçada, o painel aparentemente é o mesmo, né, dos seus irmãos, só que trazendo cores e texturas diferentes. Já sob o capô estará um motor 1.0 turbo de até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre ligado com a transmissão automática CVT, que simula 7 velocidades. O lançamento do modelo está previsto para o segundo semestre deste ano, com preços na casa de R$ 110.000 a R$ 140.000. Sendo assim, estamos de olho. Apresentado no mercado brasileiro na última semana, o Volkswagen T-Cross 2025 ganhou mudanças para manter, ou melhor, né, tentar manter a liderança do segmento, conforme mostrei para vocês neste vídeo que está no card logo aqui acima. E como as fabricantes vivem de números, né, claro, óbvio, o SUV terá o mesmo truque do Polo Track para vender ainda mais e disparar no ranking, alavancando também a participação da marca no mercado. E nesse sentido, falamos, é claro, da configuração Sense de entrada, que seguirá no catálogo, trazendo o visual antigo com preço competitivo para bater os rivais nos emplacamentos. Versão que permanece inalterada tanto por fora quanto por dentro, oferecendo a mesma lista de equipamentos e motor pela bagatela de R$ 119.990, o que torna o SUV uma opção muito interessante, hein? Bom, muito bom o preço. O resultado desta estratégia nós veremos ao longo deste ano neste mesmo canal, mas comenta aqui embaixo, enquanto isso, que eu quero saber a sua opinião. Desenvolvido para ser o carro de entrada no catálogo da Jeep, o Avenger retornou a todo vapor ao radar brasileiro após ter sido descartado. Mas, por sorte, ou não, as estratégias da Stellantis no Brasil estão constantemente passando por mudanças. A mais recente, por sinal, aconteceu nesta semana com o local de produção do SUV, que passará a ser em Porto Real, lá no Rio de Janeiro, a partir de 2026, após um aporte de R$ 3 bilhões. Unidade que já produz, né, os três modelos da Citroën e, em breve, o Basalt, todos em comum, usando a plataforma CMP. Essa nova estratégia faz bastante sentido, né, tendo em vista que o montante também servirá para desenvolver a linha da Citroën para receber sistemas híbridos, pois, afinal de contas, o Avenger em questão deve chegar apenas com o motor 1.0 turbo com sistema híbrido convencional. E, em meio a isso, né, muito se discute, então, sobre o futuro do Renegade, não só no Brasil, mas como lá fora também. E, nesse sentido, são vários rumores. Cara, sério, tem rumor para dar cupé. Porém, o mais plausível diz que, ao que tudo indica, o SUV passará por mais uma mudança aqui no Brasil, né, que serão mais atualizações mais profundas, para conviver com a Avenger até 2028. Só que, de outro lado, moçada, novas apurações estão dizendo que, lá no mercado europeu, né, lá na Europa, o modelo receberá nova geração, aumentando, então, as possibilidades de seguir vivo aqui no Brasil também. É isso, cara, então, não me resta mais nada, a não ser ficar de olho e qualquer novidade repassar aqui para vocês. Lançada no mercado brasileiro no começo desse ano, a Fiat Titano terá a sua produção transferida para Córdoba, lá na Argentina, juntamente com a Peugeot Landtrack, conforme antecipou o site Autos Segredos, e que também já mostramos aqui para vocês. A novidade agora fica por conta das novas apurações, também do Autos Segredos, que revelam que a picape ganhará uma nova variação RAM, mas não aquela 1200 lançada nesta semana lá no México, que, convenhamos, né, enfim. E sim, um produto com um visual completamente diferente e exclusivo. Entretanto, só na parte dianteira e traseira, isso porque as laterais devem ser mantidas as mesmas, né, porém, com exceção dos paralamas traseiros, que contarão com alargadores. Já na parte interna, ao que tudo indica, tudo será mudado, desde o painel, console central, bancos e forrações de portas. Fora isso, tem toda aquela questão, né, de segurança, que será aprimorada com novos itens de auxílio à condução. Por outro lado, debaixo do capô estará o novo 2.2 turbodiesel, com cerca de 200 cavalos, que também equipará a Fiat Titano e a Peugeot Landtrack. O lançamento, por sua vez, é previsto entre o final de 2025 e início de 2026. E a missão da picape aqui no país, que deverá ser batizada de RAM 1200, será a de ocupar um lugar que vai ser deixado pela iminente saída da Classic do mercado. Aguardaremos, então, as cenas dos próximos capítulos. Bom, muito bem, e por falar na fábrica da Fiat, lá em Córdoba, também temos novidades para o sedã Cronos. Único modelo que, por enquanto, é produzido por lá. Pois é, atualizado pela última vez, em 2022, o Cronos acabou recebendo um downgrade, né, quanto à sua segurança após perder a opção de quatro airbags do seu catálogo. O que, por consequência, também acabou gerando uma tonelada de críticas por parte do Latin NCAP. E com razão, né, afinal de contas, o modelo recebeu nota zero na ocasião. O fato é que, depois disso, a Stellantis se comprometeu em melhorar a segurança do seu único sedã. Coisa que somente agora deverá se tornar uma realidade. O anúncio foi feito pela própria marca, que revelou o retorno das versões com airbags laterais. Entretanto, como nem tudo são flores, né, somente em março do ano que vem, com a linha 2026. A Fiat não revelou se serão quatro ou seis airbags e nem mesmo se vai ser estendido para a linha Argo. Por outro lado, o anúncio já antecipa que o sedã terá a sua vida esticada, né, prolongada por mais alguns anos aqui em nosso mercado. Talvez até recebendo algumas novidades pontuais em seu visual e com muita, mas muita sorte, a opção de motor turbo alimentado. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreve logo aí para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas. Agora fico em esses outros vídeos clicáveis aí na tela, aqui do lado, né, na verdade. E é isso, uma ótima sexta-fire aí para todo mundo, um ótimo final de semana, um grande abraço novamente e até a próxima. E até a próxima.